Aí ó, abandonaram mais um, um cio ainda, né? Puta, meu Deus que me livre a falar a palavra certa. Vem cá, vem, vem aí, o pretinho é o meu, é o Peco, né? E o Peco tá se aproveitando a situação, já sumiu de casa, pra achar o Peco aqui, ó. Aí ó, na situação, querendo fazer filho, né? E a cachorra era do pessoal que morou naquela casa uns dias ali, é, vem morar as pragas aqui, fica uns dias e deixa o cachorro aqui, entendeu? Deixa o cachorro, né, meu filho? Os cachorros não tem culpa, mas que ódio que eu tenho dessa gente, gente? Tem raiva, sabe? Às vezes que eu, eu não tenho nem palavra pra descrever. Gente, filho da puta que abandona cachorro, não. Eu tenho ódio, né? Tadinha da cachorra. Parece que ela é jovem, né? Aí eu vou ter que resgatar antes que o Peco faça filho, né? Vamos neguinho, até o neguinho bonitinho, né, meu filho? Esse é o nosso cachorro também. Esse cachorrinho preto também foi abandonado aqui, né? É o cachorro da minha mãe, né? Que ela pegou pra ela. Mas que já tá com cinco cachorros lá também. Todo mundo tá se enchendo de cachorro. Porque todo mundo abandona os cachorros aqui. É muita sacanagem, tá, gente? É muita sacanagem. Entendeu? É muita sacanagem ver esses malditos. Abandonar cachorro não acontecer nada com eles. Ah, vou levar a bicha antes que faz filho, né? Antes que engravido, né? Que aí vai ser mágico. Cachorro e barriga. Por enquanto eu levo só a cachorra, né? Vamos levar ela e o Peco levar embora. Minha mãe tá preocupada lá. Bora, rapaziada. Bora. Minha mãe tá preocupada lá. 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 Tchau, tchau.